Sou José, aqui é o Wagner, dando continuidade ao vídeo Produto do senhor, ficou bem embalado, Paraná, Colombo Aqui atrás o endereço com a R para estar devolvendo ao rapaz que foi entregado o correio E será levado agora para a agência dos correios para ser enviado o senhor Assim que a gente tiver o código de rastreamento em mãos, nós vamos passar para o senhor Novamente, obrigado pela compra e confiança sempre Interessados em produtos para peças e mostras nacionais e importadas Contactar Guarani Auto Peças através do WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598